Boa tarde, hoje dia 8 de março de 2018 e estamos iniciando o nosso Unisportes desta quinta-feira e com muitas novidades, novidades que o Marcílio Dias ainda está na sua programação de apresentação, hoje tem a apresentação do uniforme do Marcílio Dias, teremos também aí a programação do Marcílio Dias com relação ao aniversário que será no dia 17 de março, 99º aniversário do Clube Náutico Marcílio Dias e muita coisa nós vamos falar nesse programa desta quinta-feira e que esse primeiro bloco tem apoio de raio e rodas e peças, a casa da sua bicicleta. Fica ali na rua Estefano José Manoli, no bairro São Vicente. E para tocar esse programa desta quinta-feira, o Cacá Oliveira está aqui comigo e vamos já de imediato falarmos a respeito dessa atividade do Marcílio Dias e hoje a diretoria já tinha anunciado, quando anunciou a comissão técnica, de que a programação de hoje seria de La Marina com a apresentação oficial do novo uniforme do Marcílio Dias que voltou a ter a Spiller, né? Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Eladio. Boa tarde aos amigos da TV Univale. Pois é, a Spiller vai ser a fornecedora de material esportivo do Marcílio Dias e conforme a gente já tinha comentado no programa de ontem, hoje às 5 horas lá na Marina de Itajaí vai ser lançado os novos uniformes do Marcílio Dias para a temporada deste ano com a Spiller, portanto, na frente dessa produção. A Spiller que já foi fornecedora do Marcílio em outros campeonatos, nesse de 2018 vai estar junto, inclusive em campeonatos vencedores, né? A Spiller esteve aí no título da Copa Santa Catarina, também da Série B de 2013, se eu não me engano. Então, tem toda essa mística aí que a Spiller, ela é uma fornecedora de material esportivo vencedora. Pé quente, você quer dizer? Pé quente. Pé quente, tá em outros clubes também da região, então, tomara que continue essa parceria de sucesso que o Marcílio Dias continue ganhando título. Claro que é brincadeira, é mística, isso é coisa de torcedor, mas faz parte também. A história diz que a Spiller vestiu o Marcílio em alguns títulos, né? Tomara que continue assim nesse ano de 2018. E o detalhe lá, de conversar agora com o Flávio Roberto, diretor de comunicação lá do Marcílio, ele me confirmou que o lançamento vai ser hoje às 5 horas e amanhã na loja do Marcílio já vai estar disponível os uniformes aí pra venda, a galera já vai poder comprar. Tô tentando confirmar o preço de quanto vai ser. Acredito que vai ser em torno de R$140 os uniformes do Marcílio Dias aí, a camisa, pro torcedor do marinheiro. E a ideia da diretoria é que o torcedor utilize a camisa, compre a camisa antes, né? Nessa semana, na semana que vem, pra que no ano de 99, da comemoração de 99 anos, já esteja com a camisa nova comemorando o aniversário do Marcílio. O K.H., dentro desse projeto existe só a camisa e o agasalho ou existe um enxoval que normalmente os clubes criam? Os clubes criam um enxoval pra atender todos os torcedores. não tá sabendo se existe essa possibilidade ou se vai ser só nesse momento atual, só a camisa e o agasalho? Eu acredito que por ter sido muito em cima da hora, né? Isso pela ter sido anunciada, acho que mês passado, né? E toda essa expectativa pro uniforme, eu acredito que o uniforme do Marcílio Dias apenas na tarde de hoje, né? Mas claro que aí depois vai ter todo aquele marketing envolvido, vai ter produtos do Marcílio Dias, até porque a gente sabe que o torcedor é apaixonado, o torcedor vai querer caderno, vai querer caneca, vai querer boné, então com certeza vai ter todo esse aparato aí pro torcedor poder adquirir. Mas eu acredito que hoje vai ser lançado o uniforme e aí a gente vai ficar no aguardo pra que o Marcílio Dias anuncie também outros produtos com o licenciamento da marca Marcílio Dias, né? Porque a única loja que pode vender produtos do Marcílio Dias é a Convés do Marinheiro, que fica na 7 de setembro. Então só tem essa loja que vende produtos do Marcílio oficial e você pode adquirir lá. E sempre lembrando, não entre em fria, tá? Não compre gato por lebre. Não vá comprar uma marca que não é a marca oficial do clube Náutico Marcílio Dias. Porque você adquirindo o produto oficial do clube, você está ajudando o clube, o seu clube. Mais uma forma de ajudar, né? Tem uma forma de ajudar o seu clube. Mas fugindo dessa apresentação, que vai acontecer hoje às 5h lá na Marina, fugiu algum nome aí de Marcílio Dias, de Barroso? Há alguma expectativa? Já alguém disse qual vai ser o dia oficial que Marcílio... Porque o Renê, nós vamos sabatinar ele aqui no domingo. Domingo o Renê vai estar aqui com a gente e nós vamos sabatinar o Renê, tentar tirar do Renê alguma coisa. O Aguinaldo já deu alguma tinta? Se tem algum jogador em vista? Qual é o período que vai se apresentar o Barroso? Qual é o período que vai se apresentar o Marcílio? Tem alguma informação nesse sentido? O Eladio, com relação ao Barroso, eu vou ter a oportunidade de conversar hoje com o Luiz Parise, que é o diretor de futebol do Almirante Barroso. Então, vou tentar trazer algumas informações para amanhã. Tenho uma conversa com ele hoje. Com relação ao Marcílio, eu conversei com o Marco Gama ontem e pedi um prazo, né? Gama, quando é que a gente vai poder falar de futebol do time do Marcílio Dias? Ele falou, Cacá, nós ainda estamos vivendo uma indefinição do Sub-23. Não foi definido se o Sub-23 vai vingar para 2018. O Marcílio Dias já se posicionou contra o Sub-23, mas ainda tem aquela liminar que vai ser julgada ainda. Então, fica impossível para o Marcílio Dias fazer um planejamento e já indicar nomes, e já jogar nomes para a imprensa, nomes para o torcedor, porque você vai ter um limite de cinco jogadores se o Sub-23 vingar. Existe essa possibilidade de novamente o campeonato ser Sub-23. Então, não adianta o Marcílio Dias divulgar, o Marcílio Dias comunicar, fazer proposta, se ainda não está definido o Sub-23. Claro que o Marcílio Dias tem tudo isso em sigilo. O Marcílio Dias já trabalha com o nome, já trabalha, sim, com alguns jogadores. Inclusive, a gente comentou que o Marcílio Dias pode repatriar alguns jogadores do ano passado, inclusive, Chuenco, Rodrigo Couto, o Safira, que foi do Barroso, o Leandro Branco, que está na boca do torcedor. Isso aí não está descartado ninguém. Mas o Marcílio Dias mantém em sigilo, até porque o planejamento passa pela definição de como vai ser o campeonato. Se for Sub-23, aquele limite de até cinco jogadores acima da idade. Se estiver liberado, aí o Marcílio Dias vai poder estudar uma contratação, talvez com jogadores mais experientes, talvez jogadores medalhões. Enfim, o Marcílio Dias prometeu, o Marco Gama prometeu para abril, já está aí falando mais aberto sobre futebol. É que o regulamento do campeonato catarinense da segunda divisão, que foi lançado no ano passado, ele tem, por força de lei, da Lei Pelé, que fazer no mínimo dois anos. Então tem que ser dois anos de validade. E naquela oportunidade, os presidentes de clubes reunidos lá na Federação Catarinense de Futebol, eles determinaram contra, o Marcílio Dias era contra, tinha outro time, se não me engano, era o Tubarão, que era contra também. O Camboriú foi voto vencido junto com o Marcílio Dias. Então foi o Camboriú, não foi o Tubarão. Então tinham dois clubes que eram contra essa colocação do Sub-23, mas o sindicato dos atletas entrou com uma liminar, e essa liminar foi concedida. E por isso os clubes se mantiveram aquele 23 no acordo de cavalheiro, porque está no regulamento, eles poderiam usar, mas em força da liminar, eles teriam que respeitar e não colocar. E eu tinha informação de que nesse mês de fevereiro, ou início, deve ser então início de março, que a juíza vai dar o parecer final a respeito dessa liminar. E como diz o Gama, que a juíza tem que dar imediatamente essa decisão, ou 8 ou 80, para que os clubes possam desatar as mãos e trabalhar. Foi essa semana, só que a juíza alegou que não tinha bases para decidir, e aí foi adiado a decisão. Foi essa semana. O Gama comentou comigo, foi, acho que ontem que ele comentou, e foi na terça-feira, parece. Foi no início dessa semana aí, então foi adiado essa decisão. O Marcílio Dias fica à espera dessa decisão. O Marcílio Dias se posiciona contra o Sub-23, mas o problema é que tem clubes na Série B que são a favor do Sub-23, o que também acaba atrapalhando. Então, vai ter que ter esse julgamento, vai ter que ser tomada essa decisão, para daí o Marcílio Dias poder abertamente falar sobre futebol. Mas o Gama falou que em abril ele deve já estar trabalhando junto com a diretoria para contratações, até porque o Marcílio Dias precisa montar um time forte, não só para a Série B, mas para o restante da temporada como Copa Santa Catarina e já pensar na Série A do ano que vem. Baseado no que a associação dos atletas profissionais entraram com a liminar, eu acho que a juíza deveria ter tomado uma decisão. se ela entende de que dessa maneira um campeonato profissional, que é o campeonato de segunda divisão, não é um campeonato amador, é um campeonato profissional, ele cerceia o direito do trabalhador de quem trabalha. Essa foi a reclamação do sindicato. Então, se no entendimento da juíza ou de quem quer que seja, pensa-se que é um cerceamento de trabalho, ela deveria dar a sua posição. Não adianta ficar empurrando com a barriga porque atrapalha todo mundo. O Sub-23 foi uma manobra para tentar prejudicar o maior clube da competição que é o Marcílio. Porque o Marcílio Dias é o que vai ter, na teoria, o maior porte para a contratação vai ser a visibilidade da competição, vai ser o time grande da competição. Então, quando você coloca o limite de Sub-23, você limita o Marcílio Dias a fazer contratações maiores e acaba nivelando por baixo. Eu acredito assim e é o pensamento do Gama também. Na verdade, nós temos que pensar de uma forma bem global. Não é contra o Marcílio, não é contra ninguém. Por exemplo, os clubes estão sem dinheiro e acham que fazendo um Sub-23 é mais barato do que você trazer um jogador profissional qualificado que já está rodado. Mas quem pode conseguir esse jogador mais fácilmente? Não, aí tem um detalhe. Tem um detalhe. Vamos pegar o detalhe do ano passado. O Marcílio Dias não foi feliz na contratação daqueles cinco ou seis ou sete acima do 23. Então, o erro foi do Marcílio Dias. A incompetência foi de quem administrou o Marcílio Dias. Na convocação e na contratação desses que vieram. Você vê o seguinte, vamos pegar aqui como exemplo, o Mauro Ovelha foi para o Concórdia e o Mauro Ovelha o que ele fez? Ele buscou aqueles bruxos que a gente chama de bruxos, aqueles jogadores que ele já conhece e levou lá Paulinho, levou jogadores já conhecidos dele, se não me engano foi o Neguete, ele levou uma equipe e o goleiro, então levou uma equipe experiente, aqueles cinco experientes e que acabou encaixando e levou vantagem exatamente nisso. Então, não é o Sub-23 o problema, o problema é você achar aquele jogador, você acabou de mencionar, Schwenk, Schwenk não pode entrar nesse grupo de 23, dos seis, não pode, o Schwenk já passou, eu vou pegar um acima do 23 e vai que me dê retorno, então esse é o detalhe, então você não pode queimar cartucho nesse sentido. É, Ládio, agora já fica estranho porque o detalhe é o seguinte, na terceira divisão que está abaixo da Série B, a Série C do Catarinense, o limite é Sub-24, então numa divisão abaixo você tem 24, na Série B você tem Sub-23, é muito estranho e no nível da competição que a gente pode ter, limitar jogadores a Sub-23 é ruim para a competição, é ruim para a competição que você vai ter Blumenau, você vai ter Metropolitano, você vai ter Marcírio, Barroso, Guarani de Palhoça, seria muito bom se fosse liberada a idade, eu acho que valorizaria a competição, Sub-23 eu acho que desvalorizaria, eu tenho uma informação que recebi agora do Flávio, os uniformes do Marcírio Dias, que vão ser comercializados, a camisa, 120 reais. Só para finalizar esse assunto do Sub-23, eu confesso que eu, no ano passado, eu apostava no 23, até porque todas as equipes tinham um trabalho de base, tinha escolinha, tinha isso, tinha aquilo outro, mas feito às pressas. Não, não, todo mundo tinha, então qual foi a conclusão que eu cheguei? O próprio Guarani, o próprio Barra, o próprio Camboriú, são equipes que trabalham há anos com esse tipo de preparação de atletas jovens que não vingou ninguém. Alguma coisa está errada nessa formação, alguma coisa está errada nessa base, nesse alicerce que você tem que fazer para o jogador crescer no futebol. Nós não vimos muita coisa. Eu realmente me decepcionei com esse tipo dos 23 que se apresentaram no campeonato. mas sou uma decepção para todo mundo e mostra que não é o melhor formato para 2018. Eu acho que tem que ser liberado, não tem que acontecer o Sub-23 e até lembrando, a Série B termina no final do ano e os dois times que subirem já tem que pensar no ano que vem, já tem que pensar na Série A do ano que vem. Vai jogar com um time essencialmente no Sub-23 uma Série A de Catarinense, aí vai tomar pau. Não vai conseguir se manter na Série A. Nós vamos ao intervalo e na sequência vamos concluir esse assunto e também teremos aí os resultados de ontem. O Cacá com certeza está de cabeça inchada porque mais um empate do Vascal. Voltamos já já. Estamos de volta e este segundo bloco tem apoio dos restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de setembro na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Então só concluindo aqui o assunto que o Cacá estava levantando aqui com relação a que quem se subir vai ter que já em seguida se manter para jogar a primeira divisão é que esse ano tem um gásinho a mais. É que a federação com a valorização da Copa do Brasil a federação como no ano passado lançou a Copa Santa Catarina ninguém deu importância à Copa Santa Catarina tivemos quatro equipes entre elas o Tubarão o Tubarão conquistou o título da Copa em cima do Brusque em cima do Brusque e o Joinville ficou em terceiro de quatro já ficou em terceiro mas o Joinville já estava pelo ranking na Copa então menos prejuízo mas mesmo assim uma vergonha de Joinville ficar em terceiro com certeza e com a entrada do Tubarão o Tubarão acabou embolsando nesse ano de 2018 um milhão e tanto um milhão e meio mas foram duas fases de Copa do Brasil acho que o saldo do Tubarão foi lá para três milhões porque foi um milhão e meio por avançar a primeira fase e um milhão e duzentos por jogar a segunda fase acabou eliminado mas o Tubarão quase três milhões só por jogar Copa do Brasil em duas partidas olha o prestígio que foi jogar da Lenda da Baixada ter o seu jogo mais comentado da semana aquele cinco a quatro então a federação pegando esse gancho da premiação que não é a premiação daqui não se você for pela Copa de Santa Catarina não vai ganhar dinheiro não só vai ganhar dinheiro porque ganhou uma vaga vai ganhar uma vaga para a Copa do Brasil então a federação ela criou agora a possibilidade de cinco é seis né sete hoje esse ano foi sete não 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 eu digo na segunda divisão são cinco ou seis equipes da segunda divisão do primeiro ao quinto ou ao sexto eu não sei bem se é cinco ou seis primeiro ou seis podem participar da Copa Santa Catarina com as equipes da primeira divisão exatamente então pode ser quem tiver interesse não é obrigatório quem tiver interesse da segunda divisão pode participar e concorrer a essa vaga de campeão para representar Santa Catarina na Copa do Brasil é e a gente está hoje com sete equipes na Copa do Brasil nós temos os cinco grandes e mais Brusque e Tubarão que entraram também na Copa do Brasil detalhe é o seguinte a Chapecoense por jogar Libertadores já está nas oitavas de final da Copa do Brasil então a Chapecoense já está nas oitavas nós temos aí portanto o Havaí Figueirense entrando por causa do ranking do estadual pela posição do Catarinense o Joinville acabou entrando pelo ranking nacional o ranking da CBF o Cristiúma também pelo ranking da CBF e aí acabou acabou entrando o Tubarão porque ganhou a Copa Santa Catarina e o Brusque também pelo ranking do estadual então hoje Santa Catarina com sete equipes é um recorde Santa Catarina com todo esse número na Copa do Brasil e ano que vem a expectativa é que talvez se mantenha de repente o Joinville ali no ranking da CBF não entre mas enfim é manter esse número para 2018 até pela posição catarinense no ranking da CBF que valoriza demais e a gente aí ter esse privilégio de ter três vagas em Série D sete em Copa do Brasil isso é muito bom para o Estado e para os clubes não só para os grandes os pequenos também acabam sendo valorizados como o Brusque e o Tubarão que jogaram a Copa do Brasil esse ano antes de nós analisarmos aqui os três jogos que abriram a décima segunda rodada do campeonato catarinense eu vou aproveitar aqui a moçada lá está com a tabela já na ponta da agulha para colocar aqui vamos ver o que aconteceu no Brasil nessa quarta-feira de jogo bola rolando no Brasil inteiro vamos lá então nós estivemos aí no campeonato paulista jogo de quarta-feira é válido pela décima primeira rodada Linense um Santo André zero Novo Horizontino dois Santos um olha só Novo Horizontino dois a um no Santos o Santos já está classificado os dois parecem que estão classificados o Corinthians um a zero em cima do Mirassol para esta quinta-feira então concluindo aí a décima primeira rodada a ferroviária vai pegar o Bragantino São Caetano Botafogo Palmeiras pega o São Paulo grande clássico e o RB Brasil pega a Ponte Preta o Botafogo é o time do Emerson Bull que foi preparador físico do Marcelo Dias também brigando por vaga no mata-mata do campeonato paulista e no campeonato carioca na quarta-feira tivemos Madureira zero Cabo Friense dois Portuguesa dois Nova Iguaçu um Macaé um volta redonda um Vasco da Gama zero Fluminense zero ninguém quis fazer gol e o Boa Vista foi derrotado pelo Flamengo por três tentos a zero pois eu quero falar do clássico carioca então vamos depois e o campeonato gaúcho nós tivemos o Cruzeiro zero a zero com o Internacional o Caxias voltou a tropeçar empatou com a equipe de São Luís jogando em casa o Brasil de Pelotas também empatou com a Avenida em um a um o Veranópolis três um para o Novo Hamburgo o Grêmio venceu o São Paulo por um tento a zero e no campeonato catarinense nós tivemos na quarta-feira Tubarão Tubarão venceu de virada ali tá três a dois para a equipe do Tubarão Tubarão venceu três a dois o Internacional empatou com o Joinville em um a um e a Chapecoense no finalzinho a Chapecoense já estava ganhou de um tento a zero e na quinta-feira portanto hoje teremos o complemento com Brusque e Figueirense e Havaí e Ercílio Luiz então qual foi o problema que deu o hábito meteu a mão no Vasco o Fluminense qual o babado que você tem aí do Fluminense e Vasco primeiro lamentar o público seis mil pessoas no Newton Santos para acompanhar o Clássico Carioca Vasco Fluminense um baixo público na Arena Condá tinha nove mil para acompanhar a Chapecoense Cristiúma então o futebol carioca continua nessa decadência foi interessante o jogo porque o Zé Ricardo entrou em campo com 3-5-2 ele botou Paulão o Erle e o Erazo como os três zagueiros e aí deixou o Pikachu mais livre porque o Pikachu é o melhor jogador do Vasco hoje lateral direito do Vasco e jogou um pouco mais avançado e o Abel Braga também entrou no 3-5-2 porque é o esquema que o Abel está utilizando com a gurizada o Zé Ricardo utilizou esse 3-5-2 para preparar o Vasco para Libertadores na outra semana porque o Vasco pega a Universidade de Chile e a Universidade de Chile joga nesse 3-5-2 então foi um estudo do Zé Ricardo uma preparação laboratória como ele mesmo falou para esse jogo o jogo foi muito ruim tanto o Vasco quanto o Fluminense muito abaixo um 0x0 típico sabe aquele bem hoxo o Fluminense foi melhor talvez o Fluminense merecesse a vitória porque foi mais agressivo mas muito sensual esse 0x0 de onda entre Vasco e Fluminense preocupa porque o Vasco contra os times grandes contra o Fluminense contra o Flamengo empatou em 0x0 não perdeu mas também não ganhou bom e aqui no nosso caseiro que é o Campeonato Catarinense nós tivemos aí a vitória virada da equipe do Tubarão 3x2 em cima do Concórdia sofrida né deixando o Concórdia em uma situação complicada o Tubarão um pouco mais folgado o Internacional em casa recebeu o Jeque 1x1 não é um bom resultado nem para o Internacional nem tampouco para o Jeque mas o Inter já atrapalhou tanta gente né Ládio e está se atrapalhando também né está se atrapalhando atrapalhando muita gente já atrapalhou o Havaí aliás nos dois jogos né vitória e Ládios empate e fora já atrapalhou o Joinville ontem acho que atrapalhou o Figueirense também né e temos agora depois tivemos Chapecoense e Cristiúma eu até olhando o jogo eu estava assistindo esse jogo realmente o índice técnico nosso está muito baixo está muito baixo muito aquém daquilo que a gente deseja que dê a apresentação do nosso futebol a Chapecoense as duras penas fez um gol lá gol de cabeça e venceu o Cristiúma por 1x0 foi contra né é foi contra a bola bateu e bateu no zagueiro e acabou entrando contra então nessa situação aqui agora o Havaí é que corre atrás do Cristiúma da Chapecoense e o Havaí joga hoje contra a equipe do Ercílio Luz o Havaí joga hoje secando o rival Figueirense também né porque o Figueirense também joga hoje com o Brusque agora o jogo o clássico ontem né eu acredito aqui que deva Figueirense vencer o Brusque mas é no Augusto Bauer não é? é no Augusto Bauer e o Havaí ganhar a equipe porque se o Figueirense tropeçar a Chapecoense passa a liderar passa a ficar na frente já é líder hoje já é líder mas o Figueirense tem um jogo a menos sim joga hoje e o Havaí também tem um jogo a menos mas o Havaí tem 4 pontos de diferença da Chapecoense se ganhar continua os 4 pontos só rapidinho com relação ao Inter de Laje está fazendo o que o Marcílio Dias fez na última campanha da Série A vence os grandes e tropeça contra os pequenos não pode acontecer qual é a campanha que um time pequeno tem que fazer no Catarinense busca pontos contra os grandes claro é importante o Barroso cometeu esse erro também mas contra os pequenos tem que vencer não pode perder ponto para pequeno não pode perder para pequeno o Inter de Laje está fazendo isso está roubando pontos dos grandes mas está perdendo pontos em confronto direto aí o rebaixamento é decretado com relação ao Chapecoense Criciúma Chapecoense de novo viveu problema com lesão o Apodi saiu lesionado a Chapecoense teve 10 jogadores titulares com problema de lesão já nessa temporada início de temporada a Chapecoense vem nesse problema então é um problema que o Gilson Coenha já reclamou e é um problema que está atrapalhando a Chapecoense o Apodi é peça fundamental nesse esquema da Chape porque é ele quem tenta o ataque é ele quem é mais agudo no time da Chapecoense se o Apodi fica muito tempo fora não sei qual foi a gravidade da lesão dele ontem mas ele não terminou a partida o Apodi é um grande sogo para a Chapecoense quando entrou o Eduardo o jogador da Chapecoense já ia passar pela direita o Eduardo não tinha ido porque não está acostumado o Apodi é muito ofensivo então é um problema para a Chapecoense agora ontem o time do Criciúma é muito fraco ontem o time do Criciúma rodava a bola rodava, rodava, rodava voltava para o goleiro Luiz ia trabalhar com o lateral o zagueiro, o volante voltava para o goleiro Luiz tanto é que o Gilson Coenha adiantou a marcação e aí a Chapecoense dominou o jogo porque o Criciúma não conseguia atacar o Criciúma estava perdendo por 1x0 e estava trocando o passo na defesa então o time do Criciúma é fraco depois entrou o Alex Maranhão também não adiantou nada o Agel Fux vai ter trabalho com esse time do Criciúma e a Chapeco fez 1x0 conseguiu a vitória também é uma decepção mas o Criciúma é uma decepção muito maior não cai mas é um time muito fraco para a temporada agora esse jogo de hoje entre o Havaí e o Havaí o Havaí joga em casa contra o Havaí o Havaí joga em casa o Havaí o Havaí está entre a cruz e a espada ele é o penúltimo colocado ele perdendo aqui ele fica também na situação junto com o Internacional e a próxima rodada próxima rodada vai ser exatamente o Internacional o Ercílio Luz jogando com o Internacional lá em Tubarão é como o Concórdia perdeu ontem o Ercílio continua com os mesmos 10 pontos do Concórdia com possibilidade de sair da zona de abaixamento se pontuar hoje agora detalhe como tem esse confronto contra o Inter de Lages a gente não sabe o resultado que vai acontecer na ressacada claro que o Havaí é favorito mas o Inter de Lages gosta de aprontar caso o Ercílio Luz vença hoje vai muito mais tranquilo encarar o Inter de Lages talvez até o jogo em Lages o Inter de Lages na próxima rodada vai ser lá no Sul no Sul então o Ercílio Luz tem que vencer o Ercílio Luz tem que vencer na próxima rodada agora como muda a tabela para o Ercílio Luz se venceu hoje e se venceu o Inter de Lages praticamente fica numa situação tranquila para permanecer empurra o Concórdia empurra o Concórdia aliás Concórdia numa decadência muito grande a derrota de ontem para o Tubarão o Concórdia quase empatou porque o Concórdia saiu perdendo virou o jogo e tomou a virada então o Concórdia vem numa decrescente do campeonato pode dormir na zona de abaixamento nesta rodada e a equipe do Ercílio Luz pode mudar os rumos da competição se vencer hoje e vencer o confronto direto da semana que vem valeu estamos terminando esse programa desta quinta-feira e torcendo aí para que tenhamos um sucesso hoje na solenidade do Clube do Auto dia 5 da tarde a apresentação do uniforme lá na Marina agora o Brusque é favorito contra o Figueira hoje estou cravando aqui o Brusque é favorito vai pontuar não sei se ganha mas vai pontuar amanhã nós conversamos um abraço e até amanhã e até amanhã e até amanhã